Fica marotado, marotado escondido pra ele não te ver. Ele tá muito rápido, galera. Ele não consegue abrir pixel. Eu sou o homem mais rápido do mundo. Preparam-se para um vídeo único de CSGO no YouTube e muito louco. O Flash simplesmente foi para o CSGO e jogou sozinho contra a 5. E quando eu digo Flash, eu tô falando do Flash mesmo. Com as mesmas habilidades, super velocidade e precisão. Um iBot, digamos. Ele corre muito rápido, atira e acerta. Quem será que vence? O Flash sozinho ou 5 jogadores comuns? Comente aí e assista até o final para ver se você acertou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gashon1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série que eu não faço ideia de qual será o nome. Mas irei trazer heróis, vilões e personagens do cinema para o CSGO com suas respectivas habilidades. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal. Incluindo o sorteio mensal. É de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma. Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006. Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal. Então eu dirijo o cupom DOG. Rapaziada, tá na hora de conhecer o poder do Flash no CSGO. Bindei aqui. A qualquer momento eu posso ativar o poder e desativar, tá ligado? Eu usei o mouse 4 e o mouse 5 que são aqueles botões laterais do mouse. Então vamos pra cima aqui. Avançar. Ah, caralho! Olha aqui! Olha aqui! Nossa, que isso! Que moço! Pegamos um. Ai! Tomei! Tomei do poder já. Tomei do flipera. É difícil, mano. É difícil controlar, tá ligado? Olha ele, ele tá ficando mal. Vamos pra cima. Vamos pra cima com duas flechas aí. Quero ver quem vai secar ele. Olha ele. Caraca, eu já não vou jogar muito difícil mesmo. Dica, eu espero plantar. Dica, eu vou tomar de faca DCT. Nojento, mano. Que isso? Não segura um flash, mano. É difícil jogar contra o flash, cara. Porque, mano, basicamente ele é rápido, só que ele não perde a precisão. Eu vou tentar fazer um negócio que é o seguinte. Eu vou... Eu vou tentar passar CT na maior velocidade possível. E pegar o cara na faca, não sei. Ou será que é o Subliga, mano? Eu acho que Subliga é o ideal. Fica marotado. Marotado escondido pra ele não te ver. Ele tá muito rápido, galera. Ele não consegue abrir pixel. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. É rápido. Eu acho que Subliga é o ideal, mano. Ele tá, tipo. Não, ele tá. Não dá pra tirar isso. Vai ficar muito feio, viado, na tela dele puxar muito. Olha lá, tá. Ele tá... Lá, tá. É impossível mirar assim, velho. Que bafo, velho. É difícil. E vai ser difícil jogar contra o flash, meu parceiro. Vai ser muito difícil, mano. Ele é um lugar bom pra ir, porque, mano, é um caminho reto, tá ligado? A gente passa de forma muito rápida. Os caras não vão conseguir... Tá ligado? Vou chegar lá. Paro pra fazer a banho. Calma. Felipe. Felipe. Calma. Direito. Felipe. Eu dei dano nele. Eu dei dano nele, Felipe. Que que é isso? Que que é isso? Passou pro seu lado. Passou pro L. L, L. Planta, planta. É defusa, 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 defusa. Um defusa. Que que é isso, mano? Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Como acerta ele? Como acerta ele, velho? Aliás, não. Mas por dizer, mano, aqui o quarto ganhou falta. Digam aí qual herói ou qual vilão também vocês querem que eu traga, eu desenvolvo os poderes, tá ligado? Flash é velocidade e precisão com velocidade. Basicamente é um speed hack aqui com o embot. Ixi, tá devagar? Droga, 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 droga. Foi bem, foi bem, foi bem louco. Tá aqui. Janela, janela tá preso. Janela tá preso. Janela tá preso. Ele não consegue sair, ele não consegue sair. Que que é isso? Que que eu faço com isso, velho? Ai, o peri marotou, safado. Mano, vou tentar fazer uma marotada agora. Sinistra, velho. Acho que é mesmo. Felipe, peri, 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 ele tá aqui. Ele tá aqui. Que que é isso? Olha isso, mano. O cara tá muito baludo ainda por cima, velho. Tô com o Tove ali, ó. Eles sabem que eu tô no bombe avançado. Peraí, cuidado, peri. Paca, tá? Ele vai no peito. Ele vai no peito. Não, peri. Que terrível, velho. Ele voltou pro L, ele voltou pro L, Felipe. Mas, safado. Tem kit ainda. É, aí eu trollei, tá ligado? Poderia ter finalizado. Mas o Flash, ele tem esse problema. Ele gosta de uma brincadeira, às vezes. Ele gosta de brincar com poder. Quando não pode, mas acontece. Eles nem imaginam que eu já tô aqui. De tão rápido que o pai é. Ai, tava marotado. Pior que eu escutei mais um, mano. Eu escutei mais um. Tio, eu tenho que dar vida. Porque na teoria do CT vai ser mais difícil, né? Porque do CT eu vou ter que defusar. Nossa, vai ser mó rolê, mano. Então, vamos jogar sério. Aí, ferrou. Eu acho que o Flash vai ter que aumentar a velocidade, mano. Puta vida, mano. Pior que tá ficando difícil o bagulho, mano. Preciso concentrar, porque senão não vai dar bom, velho. Ah, velho. Ferrou. Eu tô perdendo de 7 a 3, mano. É muito difícil controlar o jogo com essa velocidade, mano. É muito difícil, pai. Mas eu vou priorizar o plant, cara. Priorizando o plant, mano, vai ser difícil pros caras, tá ligado? Fica mocado, velho. Aqui, aqui, base. Nossa, quase que acerto no scope. Passou o mercado. Eita, porra. E o Ainzinho tá ligado, tá? Aqui. Nossa, mano. Ah, velho. Não, mano. Não, não vai ter brincadeira. Aqui. Tá caverna. Tá tetris, tetris. Não, ele já passou o bombe, tá? Bombe, bombe. Pega ele. Eu vou bugar, eu vou bugar maluco. Eu buguei maluco. Eu não sei onde ele tá. Ai, já não, já não. Ah, olha. A edição do Ishi. Ah, olha isso. O que eu faço? Olha isso, velho. Quem é isso, seu diado? É difícil segurar o flash, parceiro. É difícil, mano. Quer ver? Toma o HS. Toma o HS de 12. Não tem como, velho. Menos 60, velho. E muita destrada. Pistola, pistola. Ele tá menos 60, Paulo. Você consegue. Ele vai crer fé. Ele vai crer fé. Dá pra acertar, viado. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, velho. Pera, filha do vento. Perto do último round, mano. Meu, tá difícil. Eu vou ter que dar um jeito aqui de CT. Mano, CT eu vou ter que avançar e pegar a first kill. Não vai ter como. CT eu vou ter que avançar e pegar a first kill, velho. Cara, eu tinha maluco, velho. Sai foda. Oh, oh. Ele não para, velho. Ele vai parar uma hora. 20 segundos, Perri. Você não tem muito tempo, velho. Oh, vai, vai, Perri. Não dá, caralho. Perri, perri. Calma, Perri. Não dá, não dá, não dá, não dá, viado. Calma, Perri. Calma, Perri. Vai dar tempo. 12 segundos, Perri. 12 segundos, Perri. Vai, viado, vai, viado. Você vai ficar sem dinheiro, Turão. Você vai ficar sem dinheiro. Foda-se, mano. Vai, pega, pega. Mata, Perri. Ai, você pinou. Mano do céu. Vamos lá, mano. Vai ser bem difícil para eles, na real, rapaziada. Vem aqui. Vem aqui, Flash. 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 Ele vai tentar me pegar na faca, velho. Vem aqui, seu. Nossa, quase pegou aquela que é outra, velho. Ah, não, velho. Oh. Ah, mano. Cara, eu acho que vai ser muito difícil para eles. Oh, oh, oh. Calma, 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 calma. Vai, vai. Tomou um suco do caralho. Pior que ele vai cair no fake. Ele vai chackear. Aqui. Ele está aqui, Paulo. 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 Poxa, ele está new, Paulo. Ele matou ninguém, velho. Ui. Nossa senhora. Eu vou ter que conseguir aqui. Eu não posso ficar brincando. Não posso perder tempo. Eu vou passar meio desse rato. Na maior velocidade, velho. Um. Dois. Caramba, isso é o carro. Ele está bem, ele está bem. Vem aqui, Felipe. Vem aqui, Felipe. Falei que a bomba não está funcionando. Agora está. É o Felipe. É o jogador mais perigoso, mano. Ah. É difícil, mano. Eu imagino que deve ser muito difícil. Ele vai baixar a caverna, certeza absoluta, velho. Tem, tem, tem. Planta, planta. Não deixa ficar não, velho. Vamos plantar. Vamos plantar. Vamos plantar. Galera, plantando. Cover. E nada em flash. Filha da mãe. A melhor tática é rushar o rato, mano. Galera. Caiu na armadilha. Caiu na armadilha. Onde ele está, pessoal? Vamos ver, vamos ver, louca. Falou tudo, falou tudo. Bora, bora, bora. Aqui, tá. Ai, filha da mãe. Calma, vou pegar ele agora. Vou pegar a C4. Pessoal, ele está ali. Ele está ali. É minha chance de plantar. Ele está ali. Ele está ali. Nossa, que ganho aqui. Estou caverna. Estou caverna, estou caverna. Vou pegar a vizinha, liga. Ele está aqui, CT. Que que é isso, Ian? What the fuck? Que pariu, mano. Puxar palácio talvez seja uma boa que eu não tentei ainda. Eu vou palácio agora numa diferenciada. Morri. Ele está aqui, palácio. Ah, mano. É impossível. Fodeu. Fodeu, fodeu. O problema é seu. Tem que mudar. Estou mais veloz do que nunca. Vamos, pessoal. Está vendo isso aí, viado? Eita. Está aqui. Está aqui. Passa muito, Ed. Mano, o que que é isso? Não sei nem onde eu estou, viado. Onde é que eu estou? Como? Mano, está muito rápido. Coloquei mais poder, velho. Mais poder, mano. Nossa, por essa deles, não esperava nem a palma. Ó, está ali, está ali. Pessoal, ele está muito morto. Galera, achou. Calma, 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 calma. O arm has been planted. Mano, só fica. Ele vai vir, tipo, por curiosidade. Não é possível. Dei a volta no mapa, mano. Olha as partículas. Meu Deus, ele entrou, ele entrou. Ele caiu na armadilha. Ele caiu na armadilha. Eu falei, eu falei, eu falei. Ih, caralho. A areia você ganha. A areia você ganha. Django, Django preso. Ele tomou, tomou menos 30. Menos 30. E está menos 70. Oh, oh, oh. Todo mundo no silêncio. Todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Dica fake, porque ele vai achar que não dá mais. Te peguei. Ah. Eles deveriam ruxar e pelo menos garantir o plant. É mais fácil para eles segurar o defuse, porque o defuse é a única maneira de eu, tipo, a única maneira deles obrigatoriamente me pegarem parado, tá ligado? Nossa. Quase que eu estou. Ele está cego. Ele está cego. A areia é o ponto fraco. A areia é o ponto fraco. A areia é o ponto fraco dele. É, então. Ai, CT. Menos 70. Menos 70. Rafa, ele nunca te espera aí. Jogam muito. É impossível controlar o boneco, mano. Por isso que eu estava de reimbote, porque o Flash, ele tem toda a velocidade, toda a agilidade, sem perder a precisão, tá ligado? Mas eu fiquei 84 barra 17. Que que é isso, mano? Mas é isso aí. Agradeço aí, Felipeira, Rafão, Polex, Paulinho, Perri. Todo mundo que ajudou. Digam nos comentários quem que vocês querem como o próximo herói. Eu consigo, mano, desenvolver todos os poderes possíveis, tá ligado? Flash X no primeiro episódio. E é isso aí. Valeu, Polex, por gravar a tele inimiga. Tamo junto. E é isso aí, guys. Eu e eu vou ficando por aqui, ó. Só lembrando, todos os dias no canal, dois vídeos novos, um às 14 e outro às 9 horas. Se você curtiu o conteúdo de qualidade, relacionado ao CSGO, esse é só o canal perfeito para você. Tamo junto. Valeu, eu tô aqui. Valeu, falou e... Se inscreva no canal Se inscreva no canal